A partir de abril Felipe Bergamini vai assumir o canal mais ou menos duas semanas, vocês estão acompanhando ele numa transição do amador profissional, então vem muita coisa legal aí e volto com vocês aí no final de abril, já vou estar em véspera de 70.3 de Floripa e vai estar chegando o Ful, que é a prova A, que é 29 de maio se não me engano, beleza? Bom dia, bom dia galera, não, tô brincando, não posso roubar a frase de abertura aí do Andrezão, o cara tá de férias, aí ele pediu pra eu gravar aqui pro canal e aí eu resolvi levar vocês pro meu lugar preferido de corrida em São Paulo, pra mim é o melhor lugar que tem pra correr na cidade, o Vini vai levar a gente aí, ele vai de bike, tá maquinado hoje e aí a gente vai mostrar um pouquinho desse lugar incrível pra correr, que é o Parque Bruno Covas, a ciclovia da Marginal, é, vamos passar por algumas subidas, vamos tentar fazer uma variação de percurso e vocês vão ver que é um lugar muito legal, muito acessível pra todo mundo correr. Fala galera, interrompendo o vídeo aqui rapidinho só pra lembrar vocês, como vocês viram no último vídeo aqui do Andrezão, a gente tá montando uma equipe da Garage Training pra correr a Wings for Life World Run, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, se junte ao time da garagem, a gente vai deixar o link nos comentários do vídeo também, valeu, agora vamos comigo pra correr na Marginal. Bom galera, aqui é o Parque do Povo, acho que vocês já conhecem essa vista aqui, agora o primeiro acesso que tiver à direita a gente vai pegar e vai atravessar a ponte pela calçada. O ideal é vir aquecendo pra cá, vir devagar, sem se preocupar muito com o tempo, com o relógio, porque realmente depois que entra lá, o percurso é muito bom pra correr. Então, eu aproveito pra fazer o aquecimento antes, e hoje a gente vai fazer um treino Fartilec, é um treino com variação de ritmo, então a gente vai correr três vezes de quatro quilômetros, com quinhentos metros de intervalo, entre cada estímulo de quatro. A ideia é fazer mais ou menos no que pra mim seria um ritmo de prova de meio Ironman, que é a próxima prova que eu vou fazer. e tentar pegar algumas subidas, algumas variações de percurso, pra simular também o que vai encontrar na prova. Hoje, a gente vai se basear bastante no GPS, pra ver a distância total. Então, eu vou olhando aqui no polar, pra ver um quilômetro, dois quilômetros, até quatro quilômetros. E aí a minha ideia é fazer esses quatro quilômetros dentro de um bloco ali de 16 minutos, um pouquinho menos que isso, talvez dependendo do percurso, mas a ideia é fazer um treino com ritmo, sem forçar muito, mas pra treinar as situações de prova mesmo. O legal ali da Marginal, vocês vão ver, tem marcação de quilômetro, então quem não tem relógio, também pode ir lá fazer sua corrida, vai conseguir saber o quanto tá correndo. É um lugar bem extenso, então tem sete quilômetros mais ou menos na rua principal, sete quilômetros bem planos, tem a opção de pegar a subida também, tem a opção de correr na terra batida, que é muito bom, porque diminui o impacto. Quem quiser estender, dá pra fazer mais de 15 quilômetros sem fazer retorno. Vai pegar um pouquinho de chão batido, vai pegar algumas outras vias vicinais, mas hoje a gente vai ficar nos sete quilômetros principais. Vocês vão ver que legal que vai correr lá. Aqui é a saída. Chegamos? Chegamos. Tem muito que trabalhar dobrado hoje, né? Então, aqui é o início da ciclovia. A gente vai passar por baixo ali, onde tem a estação de tratamento de água. Até ali eu ainda vou correndo de boa, porque tem uma descidinha meio forte ali, que eu não gosto de passar muito rápido. E aí depois vai ter um portão e a gente entra à esquerda. Então, vocês vão ver, é bem fácil de acessar. E é lá onde começa o treino, é lá onde a galera começa a correr mais forte. Vocês vão ver o tanto de gente que tem correndo lá já essa hora. Chegamos. Aqui é o início da melhor partezinha da ciclovia. Então, como eu falei, daqui até o outro lado lá tem mais ou menos sete quilômetros. Aqui vocês podem ver que tem as marcações de quilômetros. Então, ajuda muito a correr, a manter o ritmo. Você vai vendo as marcações e aí você vai vendo quantos quilômetros você já correu. Vai batendo com o GPS para ver se está preciso ou não. Então, eu gosto bastante de me basear nas distâncias das plaquinhas e ir conferindo no polar o ritmo. Então, para mim funciona bastante. É bem legal que todo quilômetro o Santander colocou aqui uma placa. Isso ajuda bastante a gente a correr. Agora a gente vai começar os estímulos. Vão ser quatro mil metros. A gente vai correr em linha reta. Depois vamos fazer mais um quatro mil com retorno no dois e voltar mais quatro mil. Vão dar os três estímulos de quatro quilômetros, que é o treino de hoje. A ideia é fazer, como eu falei, um pouquinho em ritmo de prova. Vamos tentar passar por algumas subidas. Então, toma cuidado aí com a câmera, Vini. A gente vai tentar descer o mais rápido possível para treinar um pouquinho também. E é isso, galera. Aproveitem a vista aí. É bonito demais correr aqui. Vocês vão ver. Então, para mim, é o melhor lugar que tem para correr de São Paulo. Com mais opções de variações de percurso. Com a cena mais bonita, né? Com a paisagem mais bonita. E dá uma paz, dá uma tranquilidade absurda correr aqui. Então, gosto bastante. Estou super feliz de poder trazer vocês aqui para mostrar o meu quintal. Onde eu sempre treino. E vou mostrar também. A gente acessou pela Ponte Cidade de Ardim. Mas tem a Ponte de Laguna. Que é outro ponto de acesso. Eu já corri bastante por lá. Também é um ponto de acesso legal. Então, quem morar mais para o lado do Brooklyn, do Morumbi. Pode acessar pela Laguna. Stop it, stop it. Quis-te não é fácil. Exhaust-te. Muitas passagens não é sempre exàust-te. E você não pode parar. Não! Você não pode parar. Eu devido a luta, ó. Show a forma como é. Um prédio é bom, mas isso é difícil. Mas isso é melhor quando você é claro. Dizem que eu preciso deixar de estarmos em marcos. É tudo para ser como eles dizem. É tudo para ser. Faz tempo para sermos. É tudo para ser. Eu sempre não sei por uma coisa. Estamos mortos como 9 e 5. Assim, faz só me levar. Sem ser que, em mim, é só para viver. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.